Jorn Borg encantou o mundo com o seu tênis elegante. Ele encantou, sobretudo, os jovens da altura que passaram a usar o mesmo corte de cabelo. Ele visita agora regularmente a Ilha do Sal e explica porquê. Fiquei apaixonado por Cabo Verde a primeira vez que cheguei ao Sal com a esposa já há 8 anos. Adorei o clima, as praias, a boa comida e as pessoas. Comprei uma casa na Ilha do Sal e pretendo passar mais tempo agora na Ilha. Quanto ao tênis, para ele é simplesmente uma paixão. O tênis é uma paixão, tanto para competir como para jogar com a família, inclusive em Cabo Verde. Nunca parei de jogar, nunca vou deixar de estar ligado ao tênis. Continuo muito conectado ao mundo da modalidade. Viajo muito, não só para promover a modalidade, que é a minha favorita, mas porque a paixão é enorme. Borg explica ainda como se faz um campeão. É preciso um grande coração, motivação, uma cabeça concentrada, muita prática dentro e fora do campo e, sobretudo, muita paixão. Borg esteve durante algum tempo no Viveiro, em Edições de Santa Maria, onde cumprimentou os donos do local e a organização do Open do Golf, sem esquecer os praticantes. Ele chegou com a família, o que deixa entender que continua a ser um desportista de corpo inteiro.